E aí você vai tomando, hein, rapaziada, ó, mais uma que meu pai lançou, e essa daí foi mais difícil, pai? Não foi? Mais fácil daqui? Mais fácil agora, hein? Rapaziada, ó, não tem como, velho, ele tá passando um monte de verniz aqui, ó, e a gente quer atrar com essa daí também, rapaziada, depois eu vou mostrar pra vocês, mano, dá um like. Essa aqui é a diferenciada, rapaziada, é que eu nunca vi não, hein? O que, você já fez umas quatro que a gente tira, já? Cinco. Cinco, amigo. O Joãozinho, as duas de 19 polegadas, a outra de catraca vermelha, e essa daí agora, cinco. Então vai terminar de esvenizar aí, rapaziada, e eu volto aqui pra gravar com vocês aí, pra ver como vai ficar. Aí eu vou mostrar pra molecada a reação dele também, que eles vão ver como vai ficar, né? Vai falar, cara, mais uma carretilha, não sei o quê. Já comenta a nota aí também, rapaziada, que tá parecendo uma roda de carro essa daí, ó. O madeiro vai ficar como? O solzinho tá saindo ali também, ó. E é isso, família. Vai deixando muito likezão aí, ó. Tá começando mais um vídeo muito legal aqui no meu canal. Se você é novo e ainda não me conhece, eu te convido a se inscrever aí pra gente bater um milhão. Então, ó, clica no botão da inscrição aqui embaixo, que é super importante, mano. Ajuda muito, fechou? Nossa família tá crescendo cada vez mais. Não esquece de deixar o likezão também, que ajuda muito. Quem deixar o like aí, ó, vai tá fortalecendo. E ativa todas as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo aqui no canal. Fechou, família? Ó, só os amigos vão se inscrever. E comenta aqui também, rapaz. Eu quero saber quantas carretilhas vocês têm. Se vocês têm carretilhas, se sim ou não, fechou? E se vocês preferem empinar com carretilha ou com cone, né, mano? Depois que eu conheci a carretilha, eu só empino com carretilha. Mas tem uns cone lá também. Então é isso, vai acompanhando aí. Pra ver terminar de desvenizar. Depois eu volto pra gravar com vocês. Vamos ver se a gente enrola uma linha... Não sei se eu comprei uma linha de nailo. Vocês vão escolher. Escolha aí, rapaziada, qual linha que vocês querem que eu enrole nela. De nailo, linha corrente, linha Veracruz. A linha que vocês quiserem comentar bastante aqui, eu vou tá enrolando, fechou? E... E é isso, família. Escolha a cor também. Escolhem... Vocês que vão escolher a cor. Vai bastante comentário aí. Vocês que... Eu vou tá olhando os comentários, vocês vão escolher a cor dela. Beleza, rapaziada? Então é isso. Vamos juntos. Acompanhando. Os moleques já tá ali na rua, família, ó. O João já tá com o pipa na mão. E aí, João? É o quê? Cortei quatro, corta ou cinco. E esse peixão do Corinthians aí? Bravo, hein? Cortou quatro de lá de trás? Eu e o Peço. O Peço cortou três. E tu, João? Tá empinando não? Tinha píbalo, tinha píbalo. Você tá bem? Você tá bem? Muito bem. Muito bem. Tinha píbalo, você é a minha chegada. Cadê a sua linha, João? Você tem que andar com a sua linha. Você não é pipeiro, João? Sou. Tem que ficar andando com a sua linha. Não fala isso. Viu, mandado. Já vai, pega. Já sobe. O João já anda com a caixinha dele. O Bial vai falar ao Bial. Ih, cansado. O Bial? Oxe, cadê o Bial? Olha o linha do cara. Olha o linha do cara. O Bial, ó. Olha o linha do cara. De crochê. Caramba, família. Quem já empinou pipa com linha de crochê de Itaú aí, família? Eu. E essa linha aqui, João? Parece que ela é forte, né? Mas mesmo se você faz em boloteira... Não, se você faz em boloteira, ela corta, mas se o cara fizer assim e fazer assim, se a linha tá chicada, já é. Depende, João. Essa linha aí é cansada. Se a linha corta, não é boa, não tem. Pode tomar, não tem. Vai na feira. Enfim, mano. Meu pai tá fazendo a carretilha ali, João. Carretilha braba. Hã? Calma aí que ele tá terminando de esvenizar ali. Olha a minha carretilha aqui. Aí já vou mostrar pra vocês. Aí tá mexendo. É a quinta carretilha que ele faz, já, já. Olha a quinta carretilha, mano. Tem que fazer um sorteio de carretilha. Em quinta carretilha já que ele faz, o bichão tá comendo. Já vou vender carretilha aí, ó. Carretilha do pai do Peixoto. O que faz um ralo, né? Vai comprar carretilha vermelha. Vou abrir uma loja de carretilha do meu pai. Olha o Biel aí. E aí, Biel? Acordou agora, cansado? Acordou, é dele. Olha o Pets. Chega aí, Petson. Chega aí. Olha o Peterson. Peterson. Pérez. Pé. Não me fez ali pra hoje. O cara falou que você tá cortando geral, virou cortador. É isso mesmo? É, meu Deus. Aleluia, né, João? Aleluia, o Peterson. Só tomava relo. Qual que é a sua estratégia agora? O que você tá usando, assim? Pé. Ô, o cara só vir pro poxa, assim, ó. Então você tá meio bom no relo. Botar qualquer um, você corta. Ô, o Petson fazia assim no cara, assim, ó. O Petson relaxa na linha do cara. O Petson do cara já é. Pode, pai. Eu vou... O meu pai tá fazendo a nova cartilha, João. É mesmo outra, já? É a quinta, já. Isso aí é a marca do sol, João. Ele não passa protetor pra ficar no sol. Pé, pode guardar a linha, saca? Não, segura aí, João. Ó, meu pai já terminou de desvenizar ali. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Fechou? Pode ir, pai? Já volto. Aí, rapaziada, já tá terminando de desvenizar já, ó. Os meninos tá doidos pra ver ali, pai. Cai, Chile. Hum, doido. O veniz é pra quem mesmo? Pra dar mais madurabilidade na... Madurabilidade na madeira? Olha, essa cor até fica bonita, né? Tipo, parece que é uma madeira antiga. Né, rapaziada? Comenta aí, ó. Quero ver como ela vai ficar girando quando ela girar. Vou mostrar, rapaziada. E esse desenho, você pegou da onde? Essa daí vai ficar até mais leve, né? Por conta de não ter essas madeiras aqui, né? Então, vai ficar mais leve que a azul também. É, mais levinha. Aí é estouro. Tá pensando em fazer outra dela, grandona? Mais leve. Mas é, cortar eu também gosto, tá vendo? Um desenho diferente, tá ficando não. Eu nem vou gravar minha mãe a cara dela ali. Tá lavando a louça ali, rapaziada. Como o pai falou fazer mais um, ela já olhou pra mim, já. Sexta carretilha, já. Se terminar, eu gravo pra vocês, rapaziada. Ah, pita, eu não tô sozinho, rapaziada. Aí tá top, hein? Fica até bonita, rapaziada, assim, ó. No sol. Vai dar duas mãos? É, duas mãos. De verniz. Fica bem, bem brilhosa. O verniz é bonito. Vamos assecar aqui. É, então. Isso que eu tava vendo, rapaziada. A cartilha com verniz, eu acho que vai ficar mais bonito do que pintada de alguma cor, mano. Aí vocês decidem aí, mano. Eu, na minha opinião, prefiro deixar assim. Tipo, a primeira camada e depois ele vai passar a outra, entendeu? Acho que vai ficar top, velho. Não sei. Aí eu tô pensando também já em alguma loja de equipa, rapaziada. Porque o meu super já tá tudo acabando. Eu já comentei aqui bastante aqui. Alguma loja pra mim tá indo lá. Demorou fazer uma parceria, comprar um super legal. E pra enrolar uma linha braba aqui, mano. Essa carretilha. Porque eu acho que só vou empinar com ela agora, hein? A de 500 mil, a outra gigante tá lá. Vou deixar mais guardada. Mas essa daqui eu acho que vou ficar empinando com ela, hein, família? Que top. Vai acompanhando, hein? Porque a criança tá doida pra ver. Aí a carretilha já secou um pouco lá, Jão. Vocês querem ir lá ver? Ó, sem fazer barulho, Jão. Sem fazer barulho. Ó, ó. Vai, vai, vai devagarzinho. Nas manhas. Nas manhas. Lá no fundo, lá no fundo. Nas manhas, nas manhas, nas manhas. Sem fazer barulho. Não é pra tocar, não é pra tocar. Não bota a mão que ainda tá secando. Secou um pouquinho só. Tá, cara. E aí, e aí? Eu nunca vi a carretilha na vida. Nem eu. Meu pai falou que ele passou verniz, né? Que é pra madeira ficar mais resistente. Aí ele passou uma camada e depois vai passar outra. Mas, ó. E aí? Que top. Nota o bem. Eu nunca tinha visto uma dessa daqui, desse... Eu quero ver... Eu quero ver quando ela girar, Jão. Vai ficar top, não vai não? Será que dá pra não girar ela aqui? Acho que dá. Que como ela é de catraca... É de catraca outra? Segura aqui. Tá gravando aí. Olha. Top. Caramba, meu filho. Já comenta aí a nota da carretilha, fechou? Se inscreve no canal, deixa o like, porque, ó... Top, né, o gerinho? Top, top, top. Eu só vou empinar com essa agora. Acho que eu vou comprar linha de nylon ou linha de linha lisa. O que vocês acham? Linha de nylon. É de nylon. Linha de nylon. Linha de nylon. Como é que é? Linha de nylon. 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 Olha, essa aí. Comenta a nota da carretilha daqui. Agora vamos pra todo mundo sair. Que é top demais. Puxa, essa aí mangro. Gostaram? Mais top de todas, você tem? Top também. Top, top, top. Mais top que as grandonas, não? Mais top, mais top. Não, adquire de mim é mais top. É mais top. Meu pai roncou, né, assim, família? É isso aí. Ó. E aí, Joãozinho? Essa é top de top dos tops? Mais que a minha, não. Não? Só é mais top ainda? Uhum. Ah, não. Mas é isso, família. Ó. Só quero ver quando enrolar essa linha aí, hein? Nossa. Vai ficar top, né? Não. 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 É isso, família. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí, fechou? Não esquece de deixar o like, que é super importante. Mais tem 5 mil likes nesse vídeo, que a carretilha ficou top. Não se esquece de se inscrever também, fechar pra bater aquela meta e ativar as notificações que demorou, que a gente vai depois enrolar a linha na carretilha. Vocês vão comentar aí qual linha que vocês querem que eu enrole. E é isso, família. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu.